Nesse episódio, o touro girleiteiro fulminante FIVI-CAL. Fulminante FIVI-CAL. Nasceu em 21 de nove de 2012. O registro é CAL 10671. O pai é o CA Sansão de Registro. KCA 472. A mãe, Cinta Benfeitor TE CAL. CAL 6419. Fulminante é de criação de Gabriel Donato de Andrade e de propriedade de Álvaro de Andrade, da fazenda Calciolândia de Arcos, Minas Gerais. Touro que se destaca em tipo funcional. Bons aprumos, fertilidade, libido e temperamento manso. Fulminante. Um touro de peso no girleiteiro. Tanto na produção leiteira e pelo pedigree que tem. Ele pesou 831 quilos aos 3 anos e 7 meses. A avaliação para corte na BCZ tem um índice de 15,98. E está em teste de progene, com previsão de resultado em 2022. E é um touro testado A2A2 para caseína. Um abraço a todos os inscritos deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. F construção ao nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.